Não, é depois de lá, é daquelas casas, é lá embaixo. Poxa, tá cheio lá. Como já tá lá. Já tendo louco. Tchau! Tem dois aqui. Eu roubei um. Eu roubei o outro. Morreu outro? Morreu. Pega a coroa do Puma aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega a coroa do Puma aqui, eu vou reviver ele aqui. Pega a coroa dele, para não perder a coroa dele. Pega a coroa dele. Aí embaixo, rapaz. Espera aí. Agora tu vem aqui comigo, rápido. Medalhão. Ah, é dele. É dele. Deixa o medalhão para o cara, pô. Qual é o seu papalute? Deixa o lute do cara. Deixei, ô viado. Aí, pô. Pronto. Tô metendo, alô. Não precisa escondar não. Vambora. Deu uma snipada nele, menino. Morreu alto. Por favor! Mamãe, rapaz, não cai do alto. Não cai do alto. Não cai do alto. Rapaz! Esse é o bichão doido, hein? Cagado Ó o Vontagno naquelas casas aqui Que tinha um monte de vida ali Pega o teu, tem dois Pouca vida, velho Cuidado, cuidado, sai, sai, sai Entra no carro, entra no carro, vem Vem, gato preto O carro do cara O cara vou te matar, mano É aqui, ó Gato preto, os caras vão te matar, gato preto Eu tô aqui, pô Vem, 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 entra no carro Sobe, sobe no carro Ah, tu tem a luba, né Meu puma O seu bolso tá aí dentro do carro, viado Peraí que eu pedi pra ele sair Ele não sai não, esse filho do manco Ah, com a minha tirana Tem sniper ali, ó É ele lá, desceu Cadê o puma? Bora, 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 bora Vem, vem, vem Bora, sai daqui A gente tem que ir lá pra sair Que tá longe com a porra Bora, puma, pro meio da seita Tem que achar uma vida, ó Já tá aí embaixo, já Não é leite bi, que é desvantagem Ah, tem cara aqui comigo Tem cara comigo na água Tem cara comigo na água Aqui, ó Comeu ali, ó Esse bot nem atira no cara, esse porra Agora eu atiro Mano, tem um kit de vida, véi Tu é doido Caramba, nada Ali um Tu foi no carro Bora, tá pro morir Tô olhando o carro, pô Vem, traz o carro, traz o carro O puma tá tretando com o cara aqui Ah, traz eu E armei o carro, pás Tem dois caras com o puma Ah, mano Ah, mano, tem muito cara aqui, mano Ah, mano, tem muito cara aqui, mano Ah, cara Tchau 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 Segura, segura boa, segura que essa partida é nossa, hein. Cima, cima! Toma, seu boi! Toma aí. Quero shield, hein. Porra de bolinha, sai fora. Falta quantos? Mano, falta seis. Tá aqui embaixo. Pode deixar de se matar lá. Outro aqui, ó. Veneirou a sniper. E a shield, velho. Tá ali, ó. Meu Deus. Ficou bom pra nós aqui, ó. Ficou bom pra nós aqui, ó. Cadê? Ficou bom pra nós aqui, ó. Tô vendo o cara lá. Os caras tão aqui, ó. Catei aqui, ó. Ali, ó. Lá, 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 lá. Vão ter que vir. Vão ter que vir. O gás tá fechando pra eles lá, ó. Fechando pra eles lá, ó. Ah, lá, vem o cara do carro. O carro do cara é bom, hein. Vão ter que vir. 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 Tirei o meu cara lá. Vai de Sniper. Meu bot derrubou um lá. Já era. Caiu lá. A coroa do cara. A coroa do cara. Vem, 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 gato preto. Pega essa coroa pra todo mundo ficar coroando. Aqui o cara. Tem dois. Tem dois. Pega a coroa lá, gato. Pega a coroa lá, gato. Ai, tem minha costa. Tem minha costa. Oh, a gato preto. Pode ter que pegar a coroa, a gato preto. Peguei, pô. Já tem. Pegou? Já tinha. Roubei de um lá. Ó, ganhou mais uma. Não, ele pegou o pô. Não, ele pegou o pô. Ó lá. Deu treze. Dei pronto já. Já dei, já. Tava coroado os caras, meu irmão. Eles não superavam nós. Olha meu bombado aí, ó. É. Tô tão bombado, né? Olha eu, bombado aí. Peixe bombado. Fica caladinho. Você tá falando muita besteira. Meu bombado, né? É, mas é. Meu bombado. É, co... Viagem é essa, meu irmão. Mãe, queigou? Mãe, queigou. É, ó. Tá bem já. A gente só faz... Só faz. Se não, não abre a geladeira. Não, não abre a geladeira. Eu não vou ler.